Cada cidade tem uma trajetória que cada pessoa faz e que cada pessoa procura fazer dessa trajetória um bom encontro com a cidade. Se há uma cidade no mundo que deveria ser a sede do Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos, é com certeza o Rio de Janeiro. Porque aqui cada espaço é uma celebração. Cada espaço é ou a celebração da natureza ou a celebração da diversidade. O Rio é uma cidade de imensos desafios. E todos os desafios das cidades do mundo estão aqui. E além de tudo, o Rio representa uma fase importante da arquitetura moderna. Aqui está a Bíblia da arquitetura moderna brasileira. O importante da arquitetura brasileira é que ela criou uma personalidade própria. Não é uma arquitetura de moda, é uma boa arquitetura. Isso é fundamental. Eu, como ex-presidente da União Internacional dos Arquitetos, ficaria imensamente feliz em poder oferecer aos arquitetos do mundo inteiro um palco tão extraordinário quanto esse para o nosso maior Congresso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti